Está chovendo Vamos bater? Ah, cara! Como é que vocês estão? Estou tranquilo. Que susto! Você matou! Não! Oh my god! Que tarde de noite! Estamos aqui em casa neste dia maravilhoso! Estamos aqui em 9 horas da noite! Ok, são 9 horas! Por que eu comecei a gravar agora? Por que nem que exato o meu negócio desse mundo? Acampai! Você é louco, mano? Como é que é? Tá bom, é bom sim, cara! Desculpa, é bom sim! Levanta uma pinha aqui daí! Você quase quebrou! Você quase quebrou! Você quase quebrou! Não! Eu vou apagar esse... Eu vou apagar esse... Oh my god! O que é que você está fazendo? Caramba, eu vou apagar! E aqui, se você está assistindo esse teatro, eu quero que você faça o que disso! Eu quero desafiar você! Acha o vídeo completo! Sem fluar! Eu quero que você já assista um vídeo completo! Eu quero que vocês não pulem no vídeo! Sabe por quê? Porque em todo momento do vídeo, a gente está fazendo uma coisa de mentira! Igual esse aqui, olha! Olha ali! A gente está fazendo uma coisa de mentira! Eu quero que vocês me mandem um vídeo de vocês fazendo um vídeo! Lá no Instagram! Porque você está curtindo todos vocês! Mas tem que ser o Debscerto! A gente não falou Debscerto não! Oh, oh, oh! Tem que ser o Debscerto! Tá vendo? Debscerto! 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 No, não! Não! E não é para ninguém que faz ver que nunca essa vida! Ok! Então já fiz acampar na caneláctica! Realmente pro! Vamos acampar na canelástra! E outra coisa, a cabana tá lá entrando no telhado, que vai pegar ainda, moleque. Agora é bom rápido, já são 9 anos, o negócio tá deixando 10 e a gente não vai conseguir. Ô, Paidão, temos outro grande desafio, cara. Entrar no carro, bicho, não é? Por que que eu quero? Oh, meu Deus! Oh, sim, cara! Você tá com o Blake, mano! Me dá o Blake! Não, Blake! Oh, meu Deus! Só sente agora, quando eu colocar o Blake, o que que vai acontecer, ó. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso, isso... Eu vou correr. Eu vou correr. O que que você arrumou aqui, ó? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Suave e tranquilão! E eu estou com o Blake aqui. Oh, meu Deus! Eu vou comprar... É que eu gosto do Blake, cara. Você gosta, mas você queria pegar ele e agora tá batendo nele. Não, Blake... Não, Blake... Não, jamais será. Blake... Blake... Esse aqui é da minha cor. Não, esse aqui também. Vou pegar mais uma chimela. A gente vai assar uma chimela na chuva. Oh, my God! Oh, my God! Hoje, como é o nosso dia do lixo, pior a gente pote. O que nós precisamos. Pô, esse aqui também é gostoso. E o que mais nós precisamos? Não, a gente precisa não me dar as coisas porque nós vamos dormir, ó. É, vamos embora! Uh! Bora, velho! Vamos embora! Oh, my God! Não! 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 Água! Não pode faltar água. Não, não, não! Não, não! Boa! Boa! Oh, my God! Tem que levar uma dessa aqui também, velho. Só pra não faltar, né? É, não pode faltar água, né? Porque, tipo, isso é um normal e isso é um anormal. Isso aqui é só pra mim, você tá ligado, né? Oh, my God! Então eu vou levar mais. É pra hidratar, meu filho, vai! Hidratar! Hidrata em cima porque é muito bom pra vida! Se é grandão, pode pegar o que vocês querem. Será lá? Ó, tem que pegar a cabana que tá lá em cima, né, cara? É. Ela tá bem lá, né, tá ligado? Na chuva. Ok. Vai, pode ir! Pode ir, pai! Nós vamos embora! Vai, pode ir! Cuidado, meu Deus! Eu me tirei! Uou! Inteira! 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 Vou lá que a gente vai acampar, mano! É, tô te falando! Meu Deus! Eu não sabia que era tão grande essa cabana! Oh, my God! Yeah! Agora vamos encher essa incrível... Essa incrível não! Esse incrível colchão! Tem que colocar aqui, ó! Ah, tá! Tem que pular, pai! Oh, my God! Já está tudo pronto! Ok, bro! Vamos jogar tudo lá dentro! Food! Food, bro! Oh, yeah, man! Oh, my God! Ok, estamos aqui preparados! Estamos todos aqui! Peguei uma vila na ação! Oh, my God! Sabe por quê? Hum! Tem uma baixinela e um pouquinho! Eu falei que tem banheiro! Ah, não, cara! Então, estamos todos preparados para acampar! Estamos com uma baixinela! Cadê o palitinho? Cadê o palitinho? Cadê o palitinho? Cadê o palitinho? Aí, pai! Será que dá pra gente poder uma folhinha no fogão? Vamos lá! Não faça isso em casa, crianças! 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 Olha o cheirinho! Hum, marshmallow olhinho! Pode faltar! É tão beijo! Hum! Já comeu os marshmallows! Hum-hum! Quero água! Agora... Ó, água! O que não falta? Água! Oh, my God! Mano! Uh! Uh! Olha! Isso, cara! Isso aqui também é bom, tá? Hum! Não, mas isso aqui é sobremesa! É hora das histórias de terror! Hum! Isso é doido! Era uma vez... Um gato xadrez! Quer que eu conte outra vez? Era uma vez... Um gato... Um gato xadrez! Quer que eu conte outra vez? Eu conhecia esse estado de outro jeito! Como? Era uma vez... João Pedreiro! Quer que eu conte outra vez? Tipo peitado em que eu vi a cabana deles! Não, não, não! Vai peitar? E de repente... Nossa, véi! Vá pra aí, mano! Ah, agora que eu senti... Aí, Bial! Oh, Bial! Ah, o primeiro a dominar campamento sempre tem que ser trollado! Oh, my God! Deve ser quantas horas já, hein? Mais de frente? Ah, já um pouquinho mais tarde, né? Oh, my God! Hoje é 2h58, véi! Quase 3h, mano! Oh, man! Tá tarde já, né, véi? Já tá tarde, cara! Oh, my God! Deixa eu dormir, pai! Eu também acho! Nossa, eu já tô... Só sobrou eu aqui, véi! A única solução... É comer! São 3h08... Eu não consegui dormir, porque... Eu tava comendo, sem sono... E começou a chover! E tem um... Pouco aqui dentro! Olha isso aqui, olha aí! Pois é, começou a chover de um nada aqui! Olha a chuvinha! Oh, maravilha de chuva, hein! Eu vou tentar dormir! Vou colocar a câmera lá fora, em time-lapse! Pra vocês verem o tempo mudando! E vou ficar com o celular aqui dentro! Porque também eu não tô... Eu tô com medo da câmera ficar aqui! E eu estragar e perder mais uma câmera! Que eu não quero perder mais uma! Vai que acontece alguma coisa com essa cabana! Eu não confio! Vou colocar aqui mesmo! Eu vou tentar dormir lá! Vou deixar a câmera gravando em time-lapse aí! E eu... E é isso aí, guys! Tchau! 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 olhada agora é sério que eu tava eu achava que era brincadeira eu não sei mais no que eu acredito como que isso aconteceu alguém me explica não tem como carregar a gente ali velho são três e quarenta e quatro eu vou dormir um monte de boa o que que foi isso velho eu tô extremamente em choque E aí